Música 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 Owewe chitiwa ya muha Owewe chitiwa Owewe chitiwa kawana Owewe chitiwa Música Música Anakufana na Anakweka na Zaburi kushiza Música 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 Echitiwa yesu Echitiwa data Echitiwa moonange Echitiwa diyama Echitiwa dukuma Echitiwa yesu we Kwala Echitiwa jona Echitiwa kuja Echidiwa mutuju, echidiwa echigo, echidiwa jona Echidiwa jimwewe katona, umuluta da kwa uo Umuluta so muluji, atuwa ila ezo, atuunga natuba Owewe fio echidiwa, echidiwa jona Echidiwa tata, echidiwa yesu Echidiwa tata, echidiwa vina Echidiwa yesu, echidiwa jitua Echidiwa neno, echidiwa 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 jitua, echidiwa jitua Echidiwa Echidiwa tata Echidiwa jitua, echidiwa jitua Echidiwa jitua, echidiwa jitua Echidiwa jitua, echidiwa jitua jitua É meu poder de comunhão, é meu poder de cavar E a polícia vai desistir, manda com o Guaraná Em cima de perder a mãozinha, me senti por cavar Vai para ele, vai para seu morro, ele já continua de cavar Ou vai para te derrubar, ou vai para te derrubar, ou vai para te derrubar Ou vai para te derrubar, ou vai para te derrubar, ou vai para te derrubar Eu quero animar com o Guaraná, é meu poder de cavar Ele please, me senti por cavar, ou vai para te derrubar, ou vai para te derrubar Ou vai para te derrubar, ou vai para te derrubar Eu vou animar com o Guaraná, é meu poder de cavreir, ou vai para te derrubar Aleluia 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 Tchau, tchau.